Música 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 Make up pessoal, daqui é o Silcio, bem vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Mágico no canal, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores. Amigos, atualizações importantíssimas, vocês pedem o Silcio faz, vocês dão as dicas o Silcio aplica-as, ok? Vamos ver se dá resultados ao menos. No último vídeo de FIFA, o Silcio voltou às vitórias, não com a Liga Inglesa, com a equipa portuguesa, neste, o Silcio vai jogar de novo com a Liga Inglesa, com algumas dicas que vocês deixaram do vídeo, não do anterior, mas do anterior, do anterior, com algumas dicas que vocês deixaram para o Silcio fazer alterações. Uma das novidades que o Silcio trouxe nesse último vídeo da Liga Inglesa foi Miquetarian e Gudongan, amigos, são dois jogadores que vieram do Borussia Dortmund para a Liga Inglesa, Manchester United e Manchester City, e o Silcio gostou de vos trazer e de, pronto, era novidade, ok? Tem um preço de ser um bocadinho exagerado para a qualidade deles, em termos de Liga Inglesa, mas o Silcio, pronto, vamos lá experimentar, pode ser que até sejam boas surpresas, mas não funcionou muito bem. Mas também não é por aí que o Silcio tomou medidas drásticas, muito porque vocês pediram para eu os vender, ou para vender um e para deixar outro, mas o Silcio optou mesmo por vender os dois, já o experimentámos, ok? São jogadores que vamos ter no próximo FIFA já na Liga Inglesa, temos tempo hoje no FIFA da 7 também para o experimentar nessa forma. Foi só para termos umas luzinhas, ok? Agora, o Silcio, o que é que fez? Vendeu-os e, surpresa minha, eu sempre pensei, bem, eu investi dinheiro e agora vou perder, porque vou vendê-los. E eles, supostamente, já estão mais baratos. Não, amigos, foram mais caros. O Silcio comprou-os naquela altura, Miquetarian por 13.000 coins, Gudogan por 8.500, neste momento o Silcio vendeu, Miquetarian, lembro, comprei por 13.000 coins, vendiu por 18.000, e o Silcio pôs, tipo, Buenau, tive mais ou menos, andava ali a sair 17.000 e tal, 18.000, 19.000, andava ali, o Silcio pôs, Buenau, 18.500, bimba, passado 2 minutos estava vendido. E o Gundogan, igual, o Silcio tinha comprado por 8.500, mentiu Buenau price de 9.200, 9.300, com starting price de 8.000 e poucos também, e Buenau, compraram logo, tipo, nesta altura, depois do jantar, está toda a gente a jogar, está toda a gente a férias. O mercado está muito vivo, então, vendi os dois jogadores assim. O que é que o Silcio fez? Ok, então vamos ver qual é as dicas, qual é o que o pessoal mais pede em termos de reforços que eu podia trazer para a Liga Inglês. O Silcio esteve a ver, e estes jogadores chegaram, amigos. Um dos que vocês falaram, claro que entre outros, amigos, isto é, o Silcio teve que optar por um, fez a esquerda, amigos, e vocês aqui já estão a olhar para os outros todos, Aspilicueta, vocês a esquerda do Chelsea, o outro foi o William, pelo Shakir, e o Silcio vai substituir aqui por Shakir, e Sanchez, amigos, que o Silcio se contratou, e posso-vos mostrar, por 29.500 coins, porque, de facto, com a venda de, o Silcio não tinha 6.000 ou 7.000 coins, com a venda de Miquetarian e Gudagan, fiz bastante dinheiro, dinheiro suficiente para comprar Sanchez, para comprar o William a 4.100, para comprar Aspilicueta a 1.600, amigos, todos eles já com cartas especiais, este é guardião, este é maestro, e o Sanchez veio com a carta especial de falcão. Bom, amigos, está feito este upgrade, agora, vocês muitos pediram também, é outro avançado, ok, vamos juntar para isso, vamos ter que juntar mais dinheiro, Ramirez voltou ao meio-campo, uma alteração, outra das alterações foi conseguida, o Silcio meteu outra vez aqui a Ramirez, e no futuro, vamos pensar então, num ponta-de-lança superior, e que o Silcio consiga atingir, 20.000, 30.000 coins, vocês deixem aí dicas para o próximo ponta-de-lança que o Silcio irá contratar. Defesa direita também pode ser uma alternativa ao Walker, apenas porque ele é 79, não sei o quê, mas ele é uma grande avista, amigos, não sei, se irei trocar, se não, meio-campo também, pode haver uma outra alternativa. Continuem a deixar dicas, não para estas posições, defesa esquerda, extremo-direita, extremo-esquerda, acho que estamos, por agora, pelo menos o Silcio vai testar, a ver como é que corre. Mas vocês vão deixando sempre dicas para qualquer posição, aliás, porque o Silcio está sempre aí atento, e quando pode fazer, por acaso, foi um bom negócio, aquele investimento que eu fiz no Ketarian, no Ketarian e Godongan, de facto, o Silcio nunca pensou ter retorno, e tive bastante retorno, tive à volta de 10.000 coins de retorno, e pronto, são lances de sorte, não é, o Silcio não sabia que ia, e se calhar foi na melhor altura que os vendi, e foi neste momento, esse tipo, é sorte também, amigos, às vezes, sem querer, faz as coisas acontecerem. Vamos lutar aqui contra uma equipa a lutar, entre aspas, contra uma equipa da Liga Francesa. Liga Francesa, não, Silcio, jogadores franceses, é tipo uma seleção francesa, mas de muitas divisões, temos italiana, espanhola, francesa, bastantes, diversas, de diversas ligas, vamos ver o que é que é que a Silcio Team vai fazer hoje. Amigos, lembrando a vocês que Silcio está na 2ª divisão, vocês veem também, pela temporada, que está lá a dizer, 2ª divisão, ou 2ª divisão, mas não dá para pôr ali muito material no temporada, mas pronto, amigos, tenho uma vitória e uma derrota, para vos informar também, acho que é sempre importante vocês saberem como é que o Silcio está, em termos, qual é a divisão que o Silcio joga, qual é os pontos que o Silcio tem, lutar pelo quê, eu acho que isso faz tudo parte, não só do jogo em si, que acho que é tudo muito importante, e que vocês, se forem curiosos, tanto o Silcio, têm sempre interesse de saber. Vamos embora, amigos, agora, ao jogo, o Silcio precisa de concentrar, concentrar, resultados precisam-se, resultados precisam-se, no último jogo voltamos às vitórias, é certo, o Silcio quer continuar nesse registro, Sanchez, muito bem, aqui, Sagnar, Sagnar é um excelente defesa direito, também possível reforço para o Silcio, como defesa direito, com o Chialnia, vamos lá tentar pôr ali a bola do outro lado, do outro lado do campo, já fiz bocaria, já, mete esta bola direitinha no banco de suplentes, Silcio, não era esse o teu objetivo, I hope so. E aí, aturei, a bola para Sanchez, calma, isso. Tem-se aqui a pôr no meio, Coutinho, surpreendido pelo Koscielny. Griezmann, excelente avançado, francês, que joga no Atlético, amigos, um dos melhores jogadores do mundo, da atualidade, sem dúvida. Este Griezmann, não teve, teve ali duas, duas, duas oportunidades claríssimas de golo de cabeça, em que ele não é, de facto, a sua especialidade, em que uma delas, Patrício, defendeu, e outra, passou por cima, será bem dos portugueses, né, naquela final, épica. Ramírez, que volta ao meio-campo, amigos, gosto muito deste Ramírez. Ai, é o Evra, faz uma vez, ai, é o Evra. Bem jogado, bem jogado, ele joga bem, amigos, atenção, né, há que também saber dizer essas situações, ui, a sério? Muito bem, aqui, Otamendi, Lloris, e há aqui o Willemans, Ben Arfa, a cortar, o jogador que, acho que nunca foi muito bem compreendido, Ben Arfa, tem umas qualidades técnicas excelentes, grande toque de bola, depois, quando é assim, metido em grandes palcos, nunca, nunca soube provar, se calhar, a sua, a sua qualidade. Lloris, ele também tem Lloris na baliza, estamos aqui, Lloris contra Lloris, Matuidi, este médio, olha-se a possível de Matuidi ir para o Manchester, mas, com a possível, iminente, transferência de Pogba, Matuidi irá, por menos, para o Manchester, que não será o seu destino, não sei. Valem, William, muito pedido por vocês, este William do Chelsea, jogador brasileiro, com muita qualidade também, acho que se ele ganhou, de facto, Lukaku, o passo não era bem por aqui, ai, 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 senhor, Ramírez, ah, sou o árbitro, deixa-se a seguir, 19 minutos de jogo, era lindo, marcado agora um gol, para cima, isso, agora o Alexes, ah, deixa-me em paz, não há falta, não há falta, sou o árbitro, está bonito, Benzema, sério que tinha uma bola na passada, vai um Alker, muito rápido, Toré, Coutinho, teve que o meu adversário entrar à cama, e conseguisse safar, o Alker aqui dá para a esquerda, ai, ganha de cabeça, muito espaço, muito espaço, se não pode dar espaço neste meio, neste meio, entrada de grande área, é sempre onde vêm os maiores perigos, tira, não há sério, tinha que segurar para um deles, não é esse para mim uma conversa, ai, a Lorris, está cheia da força, andou a comer espinafre, é tipo o Popeye, o Popeye nasceu, nasceu, em cima de uma piscina, ora, Benarfa, a tremer, a tremer, aí, a sério, estás a ser pressionado, e este passo é a sair ali, para uma zona, que provavelmente ias perder a bola, muita atenção, concentração, Coutinho, vai chegar, bem, Toré, ele defende muito bem, e aí a Toré, através de pôr-los aqui, em Alexis, já passou, não, Alexis, cala-te, cala-te, ai, eu não acredito, Lukaku, não faças isso, Lukaku, eu não acredito, como é que se falha, amigos, digam como é que se falha, gols aqueles, que eu não sei, eu não sei, eu não sei, qual é os botões, que eles têm do comando, que eu não tenho, Toma, toma, como se joga, Silves, como tu sabes, vai buscar, Alexis, da estreia, que jogada, Ramirez, muito espaço, o Coutinho, se ele fez o que quis, eu acho que ele, depois daquela, eu acho que ele ficou a rir, depois daquela falha do Lukaku, você viu que é muita distração, porque depois de sim marcar o gol, concentração máxima agora, melhor perigo de Griezmann, é que tu ficas que chovam-los em pé, ficas, ficas que chovam-los em pé, para dar espaço a essa maneira, tira-te, nisso Ramirez, aí, a Sorábito, ali falta, a Sorábito, ah, ninguém lhe tocou, mandou-se para o chão, não, Benar, por favor, por favor, não marques, por favor, oi, quem é? Cuidado, o Griezmann, não, é o Benzema que vai, ai, estou de choro, não, isso não é nada, isso não é nada, dessas pode mandar ir a noite toda, que a gente está à espera, aos Benzema, total para reduz-se, total para reduz-se, vai tentar pôr ali, no homem mais baixinho, que ela não está à espera, né? ali, ui, bonito, gostei, conhece que ele quer dar? Coutinho, Coutinho, bem, ganha, 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 isso, ah, sério, Toré, ai, o corte, cuidado, não, 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 por favor, por favor, senhor, bem jogado, o Griezmann é muito rápido, ai, que perigo, tira, vem, Willem, ai, senhores, ah, a bola no pé, isso, vai chivar, oi, Lukaku, isso, muito forte o Lukaku, isso, Lukaku, Sanchez, olha a falta, olha a falta, o senhor árbitro, olha a falta, o senhor árbitro, oh, e tu golou, Lukaku, vai buscar, que jogada mais uma, amigos, Alexis Sanchez, a trabalhar ele o Lukaku, ali com alguma sorte, se ele carrega, e acabou e me tirou, foi tipo, é um gol de empurrão, amigos, como se chama, na gíria do futebol, não é, dizem os velhotes, que entendem disso, dizem eles, que entendem, não é, ai, às vezes, tanto o corte que eu fiz ali, ele não tirou a bola, é daquelas cenas que tu carregas, carregas e a bola não sai dali, quantas vezes já não me aconteceu, ah, não deixe de passo, para o Benzema estar, por favor, meu, bem, Loris, obrigado, obrigado, amigos, muita atenção, está 2-0, não está nada a ganhar, é, é, o ideal, quando se nestas alturas, é pensar assim, é, é continuar e tentar, ah, 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 marcar o terceiro, porque aí sim, vamos estar mais confortáveis, vocês veem, é um jogo de eficácia, do Silvio, mais para o futebol, é facto, mas, estou muito menos rematador, muito mais eficaz, poucas oportunidades eu tive, de facto, ele teve algumas mais, mas, também não foram assim, tão perigosos, houve ali uma, uma grande defesa, pelo menos lembro-me, de Loris, mas também, de resto, sem nada, de outro world, de outro lado, pensas, vais ter a bola, Walker, assim, qualquer maneira, não, em três tempos, Amires, ah, não, 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 porquê, não, 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 para a Mendy, bola para a Alexis este Alexis é qualquer coisa é outra conversa, né era lindo o entendimento entre o Lukaku e Sanchez já a dar frutos a sério Benzema ai, aconteceu ali lindo, 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 lindo para o Willem, acelera-me isto isso lindo, Lukaku gol, mais uma jogada para o terceiro, amigos que jogada, mais uma 3 Hz, assim eu gosto oh, meu Deus que jogo, grande trabalho aqui de Ramirez, aguentar, aguentar e depois, na altura certa bola para o Lukaku finalizar e agora sim Lukaku, mais uma vez a marcar na partida depois daquele falhanço a redimir-se completamente e a pedir desculpa a todos os inscritos do Sils e a redor e ao próprio Sils acho que eu pelo menos desculpo não sei se vocês desculpam mas acho que é desculpável aquele falhanço já, amigos depois de 2 golos e também de estar presente num terceiro vamos embora vamos embora a Spilicueta de facto não sei, amigos é claro que o adversário provou já que joga bem pelo menos o Sils avaliou assim dessa forma agora as contratações também têm sido determinantes para este resultado que se vai alargar com o William a marcar o quarto aos 57 minutos as contratações de William Sánchez e a Spilicueta não tão fundamental não tão importante nessa manobra ofensiva mas de facto há haver diferenças para os jogos anteriores que fiz com a equipa da Liga Inglesa há ou não há, amigos? hashtag há hashtag não há há diferenças ou não há nesta equipa? agora vocês dizem Sils, agora vais ganhar os jogos todos não, amigos claro que não vou claro que não vou e tenho que continuar a melhorar esta equipa para que o Sils tenha melhor qualidade em termos de jogadores para ser mais fácil e mesmo naqueles jogos mais difíceis conseguir com armas mais fortes bons resultados oh, isto é isto não vai ganhar os jogos todos mas que a vitória aconteça mais vezes que aquilo que andava a acontecer nos últimos tempos ui ui ah, Sils está fora de jogo és burro és burro o Caco mais uma vez esteve presente no quarto golo com assistência para William os três jogadores da frente a marcar e os golos agora 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 nesta altura tudo sai bem não é amigos tudo é giro ui William nossa espetáculo bola para o Walker 5-0 5-0 e aqui e aqui Loris a estragar ali tudo o que tinha sido medida daquela jogada depois foi a finalização de Ramirez não foi a melhor mas de facto quando corre as coisas bem tudo corre bem e ressaltos vem e nascem nas árvores vamos levar o Alexis grande 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 é muito eu ouvi vários ouvi vi vi vários comentários pessoal de vocês se eles tentam o Alexis ele não é muito caro e tal e tal é um jogador de 30 mil acho que é o primeiro jogador aliás compra de 30 mil se calhar até que estou enganado mas já não me recordo mas de 20 e tal mil já comprei vários agora 30 mil não deve ter comprado assim muitos e de facto o Alexis se não é o jogador mais caro que o Jesus comprou anda lá perto e de facto aqui a mostrar a sua importância a sua relevância nesta equipa inglesa de facto ele já não quer jogar já já abdicou acho eu mas é uma boa troca de posse tem uma pressão muito boa da defesa do Seals deixa eu ver se temos mais gols ou não ele agora está aqui a tentar não sei se calhar reduzir fazer aqui uma jogada para tentar reduzir o marcador e vem Benzema ele esteve muito perto várias vezes também de marcar gol mas também a sorte não estava lá dele ou o script então assim é tudo se torna mais fácil Matthew virá o jogo aqui para a direita para a senha ele neste momento já abdica de atacar só quer ter a bola não sei o que mas quer ter a estatística da posse de bola melhor que a minha certamente eu ganho a bola ele consegue ganhar outra vez brutal mas atacar é mentira se eu começar a entrar de carrinho já estou consciente se eu começar a entrar de carrinho ele vai começar a avançar então vou começar a tirar as bolas eu tenho medo não tem muito crédito para o outro lado Ramirez Coutinho Romelu Lukaku sai daqui em fato foi um desafio Tore bola para a espelicueta eia Lukaku não era o passo para ir passasse para o guarda-redes maluco é um pouco de forte na espelha agora não tem o melhor display mas é bom ficar sem ela vai na sério eu já não quero jogar não dá para tirar a bola curta olha lá quebrado o Cristóvíaco ai que o pessoal vê-lo uma cuega amigos Elzá não quer jogar Elzá não joga nem deixa jogar já viram já não quer levar mais está bonito está certo é mais vale disso que abandonar e pronto passou-se o jogo Ramirez melhor em campo não sei o que vocês têm a dizer mas de facto Ramirez quando joga é muitas vezes melhor em campo e se vocês estiverem tentos ao jogo de facto muitas vezes justifica porque joga muito joga muito o guarda-redes dele nem fez o meu guarda-redes também não fez assim grandes defesas teve 7 pontos não mas toda a equipa teve uma pontuação boa fez o Valim no início de facto houve o Valim de defesas importantes do João Riz que fez depois com que o Silvio conseguisse um bom resultado 6 pontos já está o que eu estava a vos dizer amigos 2 vitórias 1 derrota 6 pontos na 2ª divisão vamos ver se o Silvio consegue subir de novo para a 1ª já estive lá 2 3 vezes mas quando o Silvio chega à 1ª depois acaba por cair também logo a seguir vamos ver se é agora quem carregamos amigos continuem que as dicas como bem resultam o Silvio se está sempre atento é essas mesmas já sabem não se esqueçam do hashtag se você deixou no meio do vídeo já sabem que isso sem vocês não tem graça nenhuma até à próxima e fui haha